Hoje a gente vai começar olhando Bitcoin no gráfico semanal para ver o que a gente pode esperar aqui agora no médio prazo. Bitcoin que fechou a semana bem abaixo da média móvel exponencial de 21 períodos, algo que ele não fez em nenhum momento no boom market passado lá de 2017. Contudo, a gente está tendo um suporte aqui bem importante numa curva aqui de crescimento de longo prazo que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E a gente vai dar uma olhadinha também no gráfico de 4 horas para ver o que a gente pode esperar aqui dessa tendência de baixo do Bitcoin. Tem um sinal aqui de compra pessoal que está quase apitando no indicador que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. E pessoal, muito obrigado. Meu último vídeo teve mais de 1.300 likes. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixa o like e também o comentário para apoiar aqui os meus conteúdos. E se você não criou a sua conta aqui na PrimeXBT, vai lá e cria a conta para você se familiarizar com a interface da corretora. Essa semana aqui eu vou fazer vários conteúdos aqui explicando como você usar a PrimeXBT. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos entrar aqui e falar primeiramente do gráfico semanal. Antes da introdução, eu esqueci de falar também pessoal que a PrimeXBT está com um cupom de 50% de bônus de depósito. Então eu aconselho vocês aqui a criar a conta. Eu estou deixando aqui no meu site também o link para essa página aqui na descrição do vídeo, como você usar esses cupons. Então eu tenho um bônus de 50% de depósito e também aqui o bônus de 25% de desconto em taxa. Eu acho aqui que esse bônus de depósito a FALT50 é a melhor opção pessoal, porque se você depositar por exemplo R$1.000, você ganha R$500 de bônus em margem gratuita para você operar aqui Bitcoin. Você não precisa nem usar alavancagem, você pode fazer compra e venda aqui no Futuros e você pode começar a brincar aqui com o dinheiro que a corretora vai estar dando para você operar aqui e conhecer a interface deles. Então muito bacana a PrimeXBT. Eu aconselho você a criar a conta, vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui então no gráfico semanal pessoal. Porque bom, até que curiosamente eu vejo esse gráfico aqui também. A gente teve aqui esse cenário de distribuição do e-coffee que tomou forma. Então aqui agora pessoal, o que eu estou esperando do Bitcoin aqui agora? Só falar para vocês a minha expectativa aqui agora. A gente tem uma fase de acumulação. Eu não estou acreditando a gente romper aqui a região dos R$30.000. Então aqui para mim seria péssimo ter que romper os R$30.000. A gente vai buscar lá a região dos R$20.000, retestar o topo anterior na região dos R$20.000. Eu não estou acreditando nisso aqui agora. Eu acredito que a gente vai ter um pullback pelo menos para a região lá dos R$48.000. Então eu estou acreditando aqui agora. Enfim, vamos dar uma olhadinha. Primeiro aqui tem um gráfico semanal. Bom pessoal, a gente fechou aqui então a semana bem abaixo da média móvel exponencial de 21 semanas. Que no último pullback, como você sabe muito bem, a gente não fez isso em nenhum momento. Aqui em 2017 a gente retestou essa média aqui em várias regiões. Eu estava esperando retestar essa média aqui na verdade. E a gente retestou e contudo a gente fechou aqui agora em 2021. Fechou aqui a semana muito abaixo da média móvel exponencial de 21 semanas. A gente teve aqui na semana anterior, a gente teve um teste nessa região aqui. Ficou acima. Então foi um bom sinal. Contudo, a gente teve aqui agora a semana que realmente dando esse desastre aqui. O Bitcoin caindo bastante. Então pessoal, era esperado que também a gente pode ter essa correção. A gente teve esse ombro, cabeça e ombro formando. Tem vários sinais aqui do mercado dando para a gente que poderia ter essa correção. E também se a gente olhar aqui, dessa retração toda, dessa subida do Bitcoin. Aqui a gente pode olhar essa retração. O Bitcoin foi buscar aqui a região de 618. Então, que é uma região que o Bitcoin costuma buscar, as criptomoedas costumam buscar. Então, por isso que eu acredito nesse momento que esse fundo que a gente foi formado. Esse é um dos motivos também. Tem outros motivos também que tem por que a gente buscou esse fundo. Mas esse aqui para mim mostra que é uma correção saudável que diria para o gráfico semanal para o Bitcoin. O que é importante pessoal, que eu estou olhando também, a gente está tendo suporte nessas linhas de crescimento aqui da curva de logaritmo de crescimento do Bitcoin. Então, essa linha amarela aqui que vocês estão vendo no vídeo, essa linha aqui é a linha que mostra a região Fibonacci de 38,2%. Como vocês podem ver aqui no bull market passado, a gente teve aqui resistência, suporte. Depois teve suporte nessa região que a gente rompeu para baixo lá no bear market passado. A gente teve aqui resistência também em 2019 nessa região. E agora aqui pessoal, olha só que lindo. A gente teve aqui suporte, suporte nessa região aqui agora. E novamente que a semana a gente conseguiu aqui agora, conseguir ter um suporte acima dessa região, nessa região aqui dos 38,2%. Que está aqui agora na região dos 35.578. Então, eu estou acreditando que o Bitcoin pode manter o suporte acima da região dos 35 mil dólares nesse momento. Então, aqui é a minha expectativa para o Bitcoin agora aqui no médio prazo, que eu estou esperando para ele. Vamos olhar aqui também, a gente pode fazer uma análise aqui de tendência aqui no gráfico semanal para o Bitcoin, pessoal. O que eu estou olhando aqui também? Nesse momento, a gente pode até traçar uma linha de tendência aqui no gráfico semanal para ver o que a gente pode esperar do Bitcoin. Então, seria essa linha aqui, por exemplo, pessoal, a gente pode ver isso aqui. Se o Bitcoin for retestar aqui essa linha em algum momento, a gente pode buscar aqui bem próximo da média móvel aqui, desculpa, do topo anterior na região dos 20 mil dólares. Eu acredito que é pouco provável, mas a gente tem que levar em consideração essa linha de tendência aqui. Acho que faz bastante sentido. Até poderia ajustá-la um pouquinho mais aqui para pegar esses fundos ali anteriores. Então, seria uma linha de tendência que a gente pode acompanhar para o Bitcoin aqui agora. A gente poderia retestar a região dos 20 mil dólares. Está aberto isso aqui agora, apesar de não estar acreditando. Se a gente romper os 30 mil dólares para baixo, pessoal, eu vou estar começando a olhar lá para os 20 mil dólares no reteste. A gente pode olhar também aqui agora no curto prazo esse canalzinho que o Bitcoin está fazendo aqui também. Seria mais ou menos isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora. Tem um canalzinho aqui de alta no preço do Bitcoin. que ele foi buscar aqui, pessoal, exatamente, esses topos aqui estão se ligando. E a gente poderia retestar aqui o meio desse canal, que seria aqui a região mais ou menos. Seria mais ou menos a região aqui dos 25 mil dólares também. Poderia buscar o meio do canal, que inclusive até foi essa resistência aqui agora. O Bitcoin retestou o meio desse canal aqui em 2019. Então, está aberto isso aqui ainda, pessoal. A gente pode retestar a região lá dos 25, 27. Inclusive aqui, se a gente puxar esse gráfico aqui das curvas de crescimento e logaritmo no Bitcoin, a gente vai achar também de novo esse indicador aqui que eu acabei apagando. Esse aqui. Então, a gente poderia aqui ver que essa linha, essa linha aqui dos... Ih, agora desconfigurou tudo aqui. Então, essa linha aqui, a próxima linha de teste que o Bitcoin poderia fazer nesse gráfico aqui seria a região dos 27, tá? Essa região aqui, 27 mil dólares. Se a gente perder a região dos 30 mil dólares, é para onde eu vou estar olhando, tá? A região dos 27 mil, tá bom? Então, pessoal, do gráfico semanal aqui, estou olhando o Bitcoin. Parece que a gente pode ter um suporte na região dos 30 mil dólares. Pode ser um suporte bem forte. Acho que agora, se a gente perder os 30 mil dólares, a coisa vai ficar feia, tá? Mas eu não estou acreditando que isso vai acontecer, tá? Essa aqui é a minha opinião, tá? Não estou me baseando aqui em muita coisa, né? Estou baseando nessa retração Fibonacci. E também tem os sinais aqui importantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Não se esqueçam de deixar o like aí também no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, né? Várias pessoas falam para mim que não estão conseguindo, não estão sendo notificadas pelo YouTube dos vídeos. Então, participe também do grupo do Telegram aqui, pessoal. Vou deixar o link para vocês aqui, ó. Desse link do grupo. Aqui a gente tem 8.355 pessoas, tá? Faltam 45 pessoas para fechar 8.400 aqui. Então, participe no grupo. Está bem bacana aqui. Então, você pode receber notificação dos meus vídeos também e conversar com outras pessoas que estão nesse mercado de criptomoedas, tá? Então, vamos olhar aqui o Bitcoin agora no curto prazo que a gente pode esperar, pessoal, tá? Então, aqui olhando o price action do Bitcoin, o que eu estou olhando aqui agora, tá? É o seguinte. Bom, toda essa queda aqui, pessoal, tá? Eu vou esperar aqui agora nesse momento. Eu vou esperar uma... Eu estou esperando um pullback dessa queda toda aqui, tá? Então, eu estou olhando aqui, ó. Desde essa região aqui desse topo até esse fundo, tá? Então, eu vou esperar um pullback aqui bem próximo a ser uns 47.000, tá? 47.500. Aqui, com certeza, a gente vai ter uma resistência bem forte para o preço, tá? E a região de 0.618 aqui também, tá? Que é a região de 51.700. Com certeza, a gente vai ter um pullback, uma resistência para o preço também. E a gente pode gerar essa mesma retração, tá? Essa retração aqui desse topo anterior, tá? Para esse fundo aqui, a gente pode gerar regiões importantes para o Bitcoin também, tá? Nesse pullback ele vai fazer, tá bom? Então, eu vou acompanhar também esse nível de retração aqui agora. Mas o que eu estou olhando agora no curto prazo, mais... Que, para mim, aqui fechou muito esses níveis importantes do Bitcoin. É importante descobrir aqui onde vai ser a resistência e suporte para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, conforme eu mostrei para vocês no vídeo da queda do Bitcoin, que foi bem aqui, né? Foi bem cirúrgico esses níveis que o Bitcoin atingiu, tá? Eu vou fazer de novo essa extensão Fibonacci desse topo aqui até o fundo, tá? Então, fazendo essa retração aqui agora, a gente pode ver aqui exatamente regiões de suporte e resistência para o preço do Bitcoin, tá? Essa extensão Fibonacci aqui está bem certinho, pessoal. Vocês podem ver aqui que a gente teve aqui, exatamente aqui, a região de 100%, a gente teve um suporte, depois virou resistência. Aqui também essa região de 7, 8,5 teve um suporte, depois a gente virou aqui uma resistência de novo. Então, a gente acabou fazendo um canalzinho também aqui, mostrar para vocês, esse canal que a gente pode olhar para o preço do Bitcoin, tá? Desse topo aqui, ó, ligando todas essas linhas aqui, né? A gente fez um canalzinho, né, pessoal? Exatamente esse canal aqui, tá? Então, agora aqui, pessoal, a gente pode ver que essas regiões aqui, ó, a gente foi sempre retestar o fundo anterior, né? Então, a gente foi aqui, ó, rompeu para baixo, depois retestou, né? Então, aqui depois rompeu para baixo, retestou, né? Então, a gente fez vários retestes dessas regiões Fibonacci aqui. Então, é isso que eu vou acompanhar aqui agora, tá? Essas regiões Fibonacci para o preço do Bitcoin, com certeza, vão dar aqui, né, boas regiões de suporte e resistência para o preço. Inclusive, aqui agora, nesse momento, pessoal, a gente retestou aqui a região de 1,272, aqui está essa extensão, tá? Então, aqui agora na região dos 37.200 dólares, a gente pode ter aqui um suporte nessa região, né? Me parece que o Bitcoin está tendo aqui, ó, conseguindo manter no gráfico 4 horas um suporte aqui, tá? Então, isso que eu estou olhando agora para o Bitcoin, são os níveis que eu vou acompanhar aqui agora, com certeza, que vale a pena você olhar também nos seus gráficos aí, tá? Vamos mudar aqui para o gráfico, então, de 1 hora, tá? Vou só apagar isso aqui também aqui agora, para a gente poder ficar um pouco mais claro o gráfico. Vamos olhar para o gráfico de 1 hora que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui agora, pessoal. Bom, além dessa região que a gente vai ter um suporte aqui agora, tá? Que a gente está batendo exatamente na região de, né, que eu falei para vocês, a extensão Fibonacci. E a gente poderia olhar aqui agora um reteste possivelmente nesse canal também, tá? Então, aqui eu vou puxar uma retração aqui desse fundo aqui, esse estopo, né? A gente poderia esperar aqui, a gente foi buscar a região já de 38.600 praticamente, tá, pessoal? Então, não exatamente aqui, tá? Mas a gente foi buscar bem próximo na região de 38.600, tá? Mas a gente poderia buscar aqui retestar esse canal na região de 6.18, tá? Buscando aqui estopar o pessoal que botou aqui, né, botou aqui o stop loss abaixo dessa região aqui, tá? Muita gente aqui com certeza entrou em long nessa região e botou esse stop loss aqui. Mas eu aqui, eu diria que essa região de 38.2 aqui de atração é uma região interessante aqui. Se a gente tiver um suporte mesmo aqui, voltar a subir e fazer aqui um fundo aqui ascendente, pessoal. Começar a fazer isso aqui, ó, tá? Então, a gente veio aqui, fez isso aqui, teve suporte aqui, voltar a subir com preço, né? E romper, fazer um pivôzinho de alta aqui, seria muito bom, tá? A gente poder confirmar esse fundo aqui do Bitcoin para a tendência, para a gente voltar aqui numa tendência de alta, tá? Então, pessoal, o que eu estou olhando também aqui no gráfico do Bitcoin nesse momento, né? Essas regiões também do BPDR, vou puxar para vocês também aqui o BPDR para dar uma olhadinha, tá? Então, aqui nesse momento a gente está aqui, ó, a gente teve uma resistência muito forte na região de 39 mil, tá? 39 mil e 739 dólares, né? A gente foi buscar exatamente o que foi o topo, o fundo anterior, né? Então, para mim é que agora é romper isso aqui, pessoal. Mas o mais importante para mim também aqui seria romper essa região dos 42 mil, tá? Essa região aqui, quase 42 mil de romper aqui, porque a região também, inclusive, se a gente puxar aqui o gráfico mais para trás, ó, não quero ficar muito confuso, mudar para o gráfico de 4 horas, ficar um pouco mais fácil de ver, seria essa região aqui mais ou menos dos topo anterior, tá? Então, para mim, para entrar aqui no long do Bitcoin de forma mais conservadora, seria importante aqui a gente conseguir romper a região dos 42 mil dólares, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Então, a gente tem uma resistência aqui nos 39, a gente está numa tendência de baixa aqui ainda, tá? É um pouco arriscado entrar comprado, apesar de que a gente está com, né? Isso no futuro, só para vocês, alavancado, tá? É um pouco arriscado aqui agora entrar muito comprado no Bitcoin aqui agora, nesse momento, porque a gente está numa tendência de baixa, tem resistência para cima aqui. Se a gente manter esse suporte na região dos 37 mil aqui, pessoal, e começar a romper essa região aqui, a dos 39 mil, 800, né? 40 mil dólares, mais ou menos, né? Daí a gente pode começar aqui a ter esperança do Bitcoin fazendo esse pivôzinho de alta, né? Mas, para mim, ficar tranquilo numa entrada conservadora ser região aqui dos 42 mil dólares, tá bom, pessoal? Então, vou falar para vocês aqui agora, um indicador que eu estou cuidando aqui agora, tá? Esse indicador, pessoal, que é o Hash Ribbons, tá? Esse indicador aqui mostra a Hash Rate de longo prazo e a Hash Rate de curto prazo. Como a gente sabe também, a gente tem o Elon Musk falando sobre a mineração do Bitcoin, enfim, tem toda uma confusão esse assunto aí, né? E, nesse momento, a gente está numa capitulação dos mineradores, né? Uma fase de capitulação que está acabando aqui nesse momento, tá? E, geralmente, pessoal, o que acontece aqui? Os mineradores desligam a máquina, a Hash Rate do Bitcoin acaba de curto prazo, ela cruza para baixo na Hash Rate de longo prazo, tá? Então, isso aqui mostra a capitulação dos mineradores, eles acabam vendendo o Bitcoin nessa região. Contudo, pelo que eu vi ali na análise on-chain também, que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, não teve muita venda de Bitcoin nessa região, tá? Então, isso aqui mostra um sinal bullish do Bitcoin e, a qualquer momento, a gente vai ter esse sinal de compra apitando aqui, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, acompanhando o sinal de compra, que quando esse botãozinho aqui ficar azul, tá bom? Aconselho vocês a acompanharem esse indicador, porque, pessoal, eu só falei sobre esse indicador lá em 2020, vou deixar o link aqui em cima, se eu lembrar aqui, tá? Falei sobre esse indicador aqui que tenha acertado bastante aqui o momento de impulso do preço do Bitcoin. Tem até esse artigo também que eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, né? Que mostra aqui, por exemplo, falando, é um artigo inglês, você pode traduzir também, tá falando aqui que quando os mineradores desistem, né? Possivelmente, é o sinal de compra mais poderoso do Bitcoin, entendeu? Então, quando os mineradores desistem aqui, a gente tem um... E tem sinal de compra apitando aqui, vou mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Então, é esse gráfico que ele mostra, esse sinal azul, tá? E aqui a gente pode ver que quando a gente tem sinal azul de compra, o preço tem uma evolução muito boa de preço, sobe bastante, no caso, né? A gente tem aqui um down draw aqui, né? Que o preço chega a cair até 7%, 15%, isso pode acontecer, tá? Mas o ganho até o pico aqui é enorme, pessoal. A média aqui está aqui na região dos 5 mil por cento de média até o pico, tá? Então, realmente, é um sinal aqui, é um sinal bem poderoso do Bitcoin, tá? Aconselho você acompanhar aqui agora. Com certeza, isso aqui vai dar uma... Com a hashrate voltando a subir forte aqui agora, né? Para o preço do Bitcoin. Esse sinal aqui apitando, o sinal azul apitando, a gente pode ter uma evolução bem forte do preço, tá? Então, aqui, qualquer momento de... Qualquer retração aqui do preço do Bitcoin, pessoal, tá? Eu acredito que é uma boa oportunidade aqui de ficar atento. Quem quiser aqui arriscar mais, tá? A gente pode tentar arriscar uma operação de compra aqui de long nessa região, tá? A gente está tendo um suporte interessante aqui no VPVR nessa região aqui, tá? Na região dos 37 mil dólares, que está também naquela extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês também. É um suporte importante. Então, aqui pode ser uma região interessante para entrar comprado com um stop aqui, um stop curto, tá, pessoal? Se a gente romper isso aqui para baixo, talvez... Eu olharia aqui também na região dos 35 mil dólares, que é, inclusive, nesses fundos anteriores aqui. Você pode entrar, inclusive, com um stop aqui abaixo da região dos 35 mil, tá? É bem mais arriscado. Eu olharia ali, é um reteste, né? Romper a região dos 42 e a gente fazer um reteste dos 42 para voltar a subir com o preço, tá? Isso que eu estou acreditando mais. Mas aqui, obviamente, quem entrar nessa região aqui, né? E conseguir comprar, entrar e comprar nessa região aqui, com certeza, pode ter um retorno aqui. O risco é maior, mas o retorno também vai ser maior, tá bom, pessoal? Então, o que eu tenho para vocês, basicamente, é isso, pessoal, no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou falar amanhã mais sobre um pouco das altcoins, porque a gente tem aqui o gráfico de dominância do Bitcoin. Está fazendo aqui um reteste dessa LLTB. A gente rompeu para cima, né? Está fazendo um reteste dessa LLTB aqui agora, tá? Então, a gente pode voltar a subir muito forte com a dominância do Bitcoin. Ainda mais se o Bitcoin subir, conseguir pegar um impulso muito forte aqui, subir bastante de preço. A gente pode ver as altcoins ficando para trás, tá? Então, a gente teve uma queda muito grande de dominância. Com certeza, muita gente aqui acumulou, né? Comprou Bitcoin na região dos 30 mil dólares, tá? Então, teve uma... Pelo que eu ouvi também, o pessoal falando, assim, né? E na análise on chain, teve muita acumulação de Bitcoin nessa região dos 30 mil dólares, tá? Então, para mim aqui, com certeza, muita gente acumulou Bitcoin nessa região. E com os ganhos das altcoins, inclusive eu, né? Eu falei para vocês que eu estava vendendo aqui, tirando lucro nas altcoins para poder acumular. E nesse momento, a gente vai ter um reteste dessa LLTB aqui. E possivelmente, a gente pode ver que o Bitcoin voltando a subir com preço, tá? Então, a gente vai ver se a gente vai conseguir... Parece que até retestou, quase retestou essa LLTB aqui, tá? Não está tão ideal. Depende muito o que você desenhou aqui. E a gente pode ver aqui agora a dominância voltando a subir, tá? Então, a dominância está numa tendência aqui, né, pessoal? Querendo fazer uma tendência de alta aqui. Se a gente botar até o gráfico de 4 horas aqui, a gente está começando a voltar a subir. Fazendo aqui fundos ascendentes, né? Então, é uma tendência de alta interessante para a dominância. Isso pode deixar aqui as altcoins para trás. Então, no vídeo de amanhã, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? O vídeo de hoje foi sempre rápido. Eu só queria falar do Bitcoin, o que eu estou vendo aqui agora, tá? Acredito que a gente está... Possivelmente buscou esse fundo na região dos 30 mil dólares, tá? Eu não estou acreditando que a gente vai romper abaixo dos 30 mil dólares. Mas é importante ficar atento nas regiões que eu mostrei para vocês naquela seção Fibonacci para a gente não romper muito para baixo e não romper abaixo dos 35 mil dólares. Para mim, vai ser um sinal aqui bem positivo para o preço do Bitcoin. Tá bom? Então, muito obrigado. Deixe o like, se inscreve no canal para quem não está inscrito. Ative todas as notificações e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço. Ative todas as notificações e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo.